Draguluzinho! Será que ele come? Será que ele come? Ó, joga, joga, joga! Peraí, vou tirar as gramas, vai ser ele... Uai! O bichinho pula de lá! E aí, galera! Iago aqui pra mais um vídeo de Minecraft! E no vídeo de hoje, eu tenho um experimento muito legal pra fazer, galera! Vocês podem ver aqui, ó, o que eu preparei pra testar! Ah, eu preparei pra testar uma armadura de zumbi! Será que eu me camuflo, galera? Por isso que eu esperei anoitecer! Deixa eu ver, eu acho que tem zumbi, ó! Ó, quantos zumbis tem lá fora! Eu fiquei assim, pensando... Será que se eu construir uma armadura de zumbi, eu me camuflo entre eles? Será que eles vão me notar, galera? Será que eles vão bater em mim? Já pensou? Já pensou se... Não, eu acho que não, né? Porque, ó, eles não batem entre si, mas... Mas não custa tentar, né? Essa é uma dúvida que eu tinha há muito tempo. Eu acordei, falei, nossa! Eu vou fazer e vou gravar pra mostrar pro pessoal, né? Pra ver se funciona ou não! Então, galera, também tem um super desafio pra vocês que estão nos assistindo, que é o seguinte, eu vou contar até três e antes que eu vista essa armadura de zumbi, zumbi, eu quero ver quem consegue se inscrever aí no canal, quem ainda não for inscrito, deixar o like, ativar o sininho, que é muito importante, e deixar nos comentários, hashtag zumbi, hashtag zumbi. É isso aí mesmo! Então, combinado, não se esquece que quem deixar aí nos comentários vai ganhar aquele super coraçãozinho aí no seu comentário. Então, vamos lá, galera! É um, e é dois, e é três, e... Bora! Bora! Tuxi! Eu vou vestir agora, e... Virei um zumbizinho! Tu, 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 tu! Ó! Olha, até ganhei Night Vision! Uh! Olha isso aqui, galera! A noite tá dia, e o dia tá noite! Ó, vamos ver, vamos ver! Ó, cadê, cadê? Escureceu, agora vamos pôr, vamos pôr! Ó! Agora tá tudo de dia! Vamos pegar aqui, então, ó! Gente, eu não preciso mais de tocha, eu só preciso disso, disso aqui... É... Eu não sei, eu não sei se o zumbi me atacar, eu vou jogar pão pra ele comer, né? Vamos lá, vamos ver, será que vai me atacar, galera? Nossa, a areia já veio! Sai! Sai daqui, areia! A areia já veio me atacar! Nossa, todo mundo! Ixi, não dá certo! Toma! Toma, mano! Toma! 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 Nossa, que os bichos tão fosqueçam, mano! Que os bichos tão... Não é possível! Foi enganação, armadura enganação! Ixi, pera aí, pera aí, tem mais bicho me atacando? Toma! Toma! Uai! Será que não vai dar certo isso não, galera? Eu vou... Oxi! O que é aquilo? Ai, tá vindo um outro! Tá vindo um outro! Toma! 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 Toma, zumbi! Você tá atacando seu próprio amigo do cav... Meu Deus do céu! Você não tem... Você não tem um amigo só, mas não te ensinou a educação! Educação! Ixi, foi, foi! O que é isso? Oxi! O que é isso? Caramba! O que aconteceu aqui? Será que o Minecraft bugou? O que aconteceu aqui, galera? Será que o Minecraft bugou? Olha isso aqui! Caramba, meu! Oxi! Tem um ovo de Ender Dragon aqui! Será que eu consigo... Oi? Não, eu vou pegar esses negócios aqui. Como é que pega? Ixi, não dá pra pegar? Nossa, galera! E agora, e agora, e agora? Não! Ai, ai! Nossa! O que aconteceu aqui que eu quase caí na lava? Será que eu consigo chocar esse ovo? Vou... Nossa! Já sei, já sei! Já sei! Vou pegar uns negócios lá, galera! Vamos tentar chocar o ovo! Vamos tentar chocar o ovo de Ender Dragon! Alguém sabe chocar o ovo de Ender Dragon? Deixa aí nos comentários, Diago! Pra chocar o ovo de Ender Dragon, precisa... Nossa, pera aí, galera! Deixa eu tirar esse negócio aqui, porque senão não vai dar certo não! Essa luz... Vai ficar piscando tudo! Vai ficar piscando tudo! Olha, eu tenho... Eu tenho um Ender... Viu? Eu tenho um ovo! Eu tenho um poção de experiência! Eu tenho água! Eu tenho leite! Quem sabe, quem sabe a gente não acorda o Ender Dragon! Tá com leite, né? Vai saber... Ó, vou pegar aqui... Ó, vou pegar aqui... Tosha! 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 Beleza! Vamos lá! Vamos voltar! Vamos lá! Ó, vamos na manha! Vamos na manha que eu não tô afim mais de batalhar com nenhum zumbi, nenhum esqueleto, nem nada! Mas eu só quero chocar o ovinho, só quero chocar o ovinho, só quero chocar o ovinho! Vamos lá! Vamos lá! Sai! Sai daí! Sai daí, você tá... Não quero, ó! Não quero nenhum estresse caso! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quase me mata do coração essa tranqueira! O que é isso, meu? Tá louco! Toma! Toma! Nossa! Caramba! Eu pensei... Nossa, eu pensei que era o crone já... Eu pensei que era o crone, galera, que tava aqui me trolando, batendo em mim! Nossa, que susto! Que susto! Como eu ia falando... Me atrapalharam aqui... Eu não quero nenhum estresse se eu conseguir chocar esse... Então vamos lá! Vamos tacar... Olha direito pra ver se não tem nenhum zumbi atrás de mim! Vamos tacar aqui um pão! Tacar um pão! Beleza! Aconteceu nada! Vou tacar um leite! Vou tacar um leitinho! Não, não, não! Não vou tacar leite, não! Não! Vou tacar um ovo! Vou tacar um ovo! Segura o ovo! Quem sabe ele não acorda com o ovo! Também não, também não! Tacar a experiência! Ai, ai, ixi! Doce, poção de experiência! Não tá dando certo! Vou tacar enderpeel! Não aconteceu nada! O que é que ele tá pulando? Ai, socorro! Meu Deus, que o bicho tá pulando! O bicho tá pulando! O que que tá acontecendo aqui? Ah! Uh! Virou o bebê! Virou! Que é isso? Que é isso? Tá batendo um osa! Tá dando no pé! Ô, meu amigo! Não foge, não! Fui eu que te choquei! Fui eu que te choquei! Volta aqui! Seja meu amigo! Galera, me ajuda! Ô, moço! Ô, dragão! Conseguimos chocar o dragão! Conseguimos chocar o dragão! Olha, olha! O bicho é estabanado aqui só! Nossa! Não entra na minha... Nossa, ele vai quebrar tudo na minha casa! Ixi! Ixi! Galera, será que ele é meu amigo? Ó, eu vou, eu vou... Ei, será que eu tenho carne? Vou jogar carne pra ele comer! Eu vou jogar carne! Tem carne! Tem carne! Aqui! Mo... Dragãozinho! Será que ele come? Será que ele come? Ó, joga, joga, joga! Peraí! Vou tirar as gramas! Vai se ele... Uai! O bichinho pula de um lado e uma outra! Que bonitinho! Aqui! Ó, vamos alumiar! Alumia! Alumia aqui! Aqui! Tem mais carne aqui! 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 Que legal, galera! Eu tenho um bebê, Ender Dragon! Ih, sumiu! Sumiu, sumiu! Ah, ele tá aqui! Ô, volta aqui! Tem pão! Acabou a carne! Só tem um pão agora! Ô! Galera, você... Será que ele me segue? Será que ele é meu amiguinho agora? Nossa, que o bicho deu um razão! Que isso? Nossa, que o bicho tá rápido! Olha isso! Entrou na terra! Caramba, o bicho entrou na terra! Nossa, meu amigo! Será que ele me segue? Vamos! Ó! Vamos batendo aqui no... Aqui, ó! Nos bichos aqui, ó! Vamos ver se ele me ajuda! Toma! Toma! Ajuda aqui! Oi! Oi! Ele bate! Ele bate nos bichos também! Ele bate! Bate! Bate neles! Bate! Nossa, que isso? Ele tá com fogo! Que isso? Ele tá com fogo! Ele tá com fogo mesmo, é isso? É isso mesmo que a gente viu? Ele tá com fogo? Cadê? Cadê? Será que... Vamos atrás de outro... Outro zumbi aqui? Outro creeper, não sei! Que isso? Nossa, ele... Ele tá com fogo no cavalo! Não, no cavalo não! Nossa, que ele tá com um monte de fogo agora! Que o bicho tá brabo! O bicho tá brabo! Tá brabo! Cadê? Nossa! Cadê? Cadê ele? Cuidado que tem aranha aqui, moço! Ó, vem cá, vem cá! Ele tá, tipo, evoluindo! Ele come... Galera, ele começou com um... Tacando uma bola só! Olha isso! Ele começou tacando uma bola só! Nossa, olha isso! Ele tá tacando um monte de uma vez agora! Vixe, que o bicho vai atacar fogo na floresta! Nossa, meu Deus do céu! Ele tá atacando fogo em tudo! Não, vai... Ó, moço, cuidado! Em mim não! Em mim não! Eu não sei... Será que ele tá ficando... Será que ele tá ficando do mal? Tá atacando fogo em mim? Em mim não, cabeçudo! Ó, vamos lá! Ah, sério... Ó, calma! Não, não, não! Calma, calma! Relaxa aí! O que é isso? O que é isso? Nossa, só falta ele acertar a minha... Nossa, que o bicho tá... O bicho tá descompensado! Vem aqui! Socorro! Ô, mo... Sumiu! Cadê ele? Cadê ele? Foi embora? Ah, não! Tá aqui! Ó, que susto! Que susto! Depois de eu te cuidar! Depois de eu te jogar! Eu pensei que você tinha ido embora, dragãozinho! Vamos! Vamos! O que será que ele faz mais? Deixa eu ver, deixa eu ver! Vamos analisar o que esse cabeçudo faz! Ó, vamos ver se ele ainda tá me seguindo! Vamos bater! Bate! Toma! 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 Que o bicho é forte! Que o bicho é... Ai, caramba! Que isso? Que isso? Tá tacando fogo em mim também! Não, 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 não! Pera aí, pera aí! Nossa, que o negócio aqui tá ficando perigoso, galera! O negócio tá ficando perigoso! Pera, pera, pera! Parou, 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 parou! Senta! 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 Cadê? Ó, que o negócio tá ficando... Tá ficando perigoso! Tá pondo fogo em tudo! E eu não quero acabar com o meu jogo aqui, não! Senão vai virar tudo é lava! Vai virar tudo é lava! Ó, ó, vem cá! Deixa... Cadê ele? Ó, pera aí! Vamos fazer o seguinte! Vamos fazer o seguinte! Olha pra mim, você olha pra tu! Olha pra mim, olha pra tu! Vamos ter... Aqui não é seu mundo! Aqui não é seu mundo, bebê! Dragão! É da dragão! Vamos! Cadê ele? Ó! Ele não quer me escutar! Vamos procurar seu pai, sua mãe, não sei! Ó, vamos ter... Que conseguir olho do fim pra gente ir pro fim e você vai pra sua casa! Porque aqui não é sua casa, você vai destruir tudo! E eu não tô afim que você destrua tudo porque eu gosto de jogar Minecraft, eu gosto desse mundo, beleza? Ou então, a gente poderia trollar ele com o Crony? Hum, a gente poderia trollar! A gente poderia trollar ele, o Crony! Não sei, galera! Ó, então eu vou fazer o seguinte! Vocês querem que eu leve ele pro fim com a mãe dele? Ou vocês querem que eu trolle o Crony com o Ender Dragon? Então, vou esperar aí, galera! Vou esperar aí! Deixa nos comentários aí o que você quer que eu faça, beleza? Então, enquanto isso, vem pra casa, moço! Vem pra casa, porque se alguém te ver, vão querer bater em tudo! Vem! Vão querer dar rodada em tudo! Cadê? Ixi, foi embora! Nossa! E ele continua atacando um pouco! Meu Deus! Esse negócio vai ser um desastre! Vai ser um desastre! Tchau, tchau, tchau!